Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Corinthians e Fortaleza 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2019 E se você não for inscrito, não perca tempo, inscreva agora, unha aos próximos vídeos e muito mais É isso pessoal, vamos com o Timão, o Corinthians que mede derrota fora de casa 4x1 para o Flamengo E o oitavo colocado com 45 pontos, encarando o Fortaleza que é o 12º colocado com 36 pontos E 20 empates em casa 2x2 contra o Atlético Mineiro É o Corinthians sem carilho, encarando o Fortaleza de Rogério Ceni e o Timão Já saiu jogando e eu peço a todos, por favor, que deem seu like aqui no vídeo Ajudando a divulgação para que os vídeos do Campeonato Brasileiro Continuem filmem fortes aqui no canal Acompanhe também as nossas séries, temos Rumo ao Estrelato e Master Liga do PES 20 Além das nossas lives no Facebook O de Grêmio 18 tem link aqui na descrição, beleza? E vem a avança do Timão O toque para Danilo Avelar na esquerda Vem trabalhando, Matheus Vital Encara a marcação, Fortaleza da Vichadinho O Junior Urso segurou demais, acabou perdendo Consegue ficar com a posse ainda da equipe do Corinthians Procura espaço, Fagner Tocou para Pedrinho Pedrinho devolveu para o Fagner na ponta direita, será que vai dar para ele? Domina aqui o lateral da seleção Toca para Pedrinho Pedrinho vai encarar a marcação, dá uma grande fase do jogador do Timão Sobrou o Junior Urso, bateu para o gol Sobrou para Vital, arriscou O Corinthians insiste por aqui Essa bola vai sobrar para Pedrinho Ele mandou o cruzamento lá dentro Olha o rebote, a batida para o gol Felipe Alves Segura firme O goleirão do Fortaleza Tenta sair jogando, sair jogando mal O Corinthians está em cima Jogando em casa, com a força Da fiel torcida Já o Fortaleza quer somar os seus pontos Para ficar tranquilo Não ficar sofrendo aí Até as últimas rodadas contra o rebaixamento Pressiona Essa bola sobra aqui com o Bruno Melo E dá um tapa na frente para Felipe Pires Vem escapando pela esquerda O toque na frente O Ayrton Paulista recebeu Tem da inversão lá na frente Aí o recuo para o Cássio O Cássio sai jogando um fácil aqui com o Danilo Vem lá Adianta para a Clayson Fital, domina Junior Urso Vem trabalhando o Corinthians Bela abertura para a Fagner Pedrinho, segura Procura espaço Abre para a Fagner Tem Gustavo A gol pedindo na medida Cruzamento lá dentro Pensa o corte Sobrou para a Fital Junior Urso Manda para a Fagner Olha o Corinthians chegando Rasga a zaga do Fortaleza Essa bola sobra aqui com o Ellington Paulista Bruno Melo Deu um toque na frente Procura espaço Dividiu o belo lance Sobrou Segurou Olha o Timão chegando Fital encarou Bateu para o gol Soltou Felipe Alves Rasga a zaga do Fortaleza O Timão está em cima Quase o primeiro gol Matheus Fital Domina Traz para o meio Encara a marcação Gustavo pediu Segurou Procura espaço Pode ser um grande lance Encarou Dividiu Toquinho na direita Cruzamento da medida Olha o gol Essa passa pelo Clayson Lembrando que o Gustavo Jogou no Fortaleza Na temporada 2018 Então poderemos ter aí Lei do ex É isso mesmo Estagou Que foi o artilheiro Do Brasil na ocasião Artilheiro do Cearense Copa do Nordeste Copa do Nordeste não Cearense E está a Série B No Campeonato Brasileiro E vem avançando O Corinthians Pode ser agora Sobrou Olha a batida Para o gol Espalma Felipe Alves Rasga a zaga do Fortaleza E final É isso aí pessoal Final De primeiro tempo Por enquanto Corinthians 0 Fortaleza Também 0 E o Fortaleza Já sou jogando E vamos para o nosso Segundo tempo Segundo tempo de bola Rolando por aqui E você já curtiu Nossa página no Facebook O Drillium M18 Tem link aqui na descrição Conta aí com o apoio De cada um de vocês A gente curte aquelas lives Também tem gameplay por lá E vem partindo Fortaleza para cima Danilo Avila Está na marcação Tinga Segura Toca atrás André Luiz Vem avançando Sobrou para Juninho Clareou Bateu para o gol Para fora O Cássio Estava no lance Mas essa bola Passou com muito veneno Aí a jogada Começou aqui pela direita Com o Tinga Chegou no Juninho Que arriscou De fora da área E apenas Tiro de meta Lá vem Cássio na cobrança Sai jogando com Gil Gil Manuel Pressiona a marcação Vem trabalhando Corinthians Olha o Avelar Quase se enrola Por aqui O lateral do timão E o Fortaleza Pressiona Essa saída de bola Gil Toca na frente Wagner Dominou Tocou Para Pedrinho Bola devolvida Para Wagner Olha o lançamento Na frente Vem avançando Fortaleza Sobrou Para Felipe Pires E o Fortaleza Parte para cima Wellington Paulista Segurou Recebeu Pode ser um grande lance Mas essa bola Não chegou lá Na direita Insiste a equipe Do Fortaleza André Luiz Esse daí é o jogador Do Corinthians Mas está emprestado Fortaleza Dominou Segurou Tocou para Juninho Pode ser um grande lance Juninho vem avançando Edinho Procura espaço Está difícil Abre para Tinga Tinga para André Luiz Jogada de linha de fundo Limpou bem Cruzamento Oito Paulista Mas essa bola foi nas mãos De Cássio Firme por ali O goleiro do Corinthians Cleisson Matheus Vital Toca para Manuel Vem trabalhando O Corinthians Danilo Avelar Recebe pela esquerda Toca atrás Para Manuel Adianta a marcação A equipe do Fortaleza O Corinthians Tenta A ligação direta Essa bola chegou No Fagner Nas costas de Bruno Melo Vem avançando O Corinthians Pedrinho Fagner Domina Segura Procura espaço Ajeita para Júnior Urso Júnior Urso Domou o bote Acabou perdendo O Fortaleza Vem avançando Felipe Tocou para Edinho Pode ser um grande lance André Luiz Vem avançando Pela meio Toca para Edinho Segurou Trabalhou Encarou a marcação Tentou um tapa Na frente No bate-rebate A bola foi tocada Para o Cássio Tranquilo ali Para o goleiro do Timão Já estamos Nos instantes finais Por enquanto Um 0x0 Que não é bom Para nenhuma Dessas equipes O Fortaleza Está tentando Se manter longe Da zona de rebaixamento E o Corinthians Quer voltar A encostar Ali no G6 Olha a pressão Do Fortaleza Jogada de linha De fundo Deu o giro Vem escapando Para ali o Timão Fagner Fagner está pressionado Não quis saber De papo ali O lateral do Corinthians Da lateral De graça Para o Fortaleza Felipe Pires Dominou Segurou Vem trazendo Para o meio Pela o lance Ajeita O Ayrton Paulista Sobrou Olha o gol Bola resfala Em cima de Manuel E é escanteio É o Fortaleza Em cima Por pouco Essa bola não entrou Aí arriscada E o Fortaleza Parte para dentro Juninho Na cobrança Juninho Mandou lá dentro Segundo pau Consegue cortar Para ali Manuel Essa bola Vai soprar Para Felipe Pires Ele vai fazer Jogada de linha De fundo Felipe Pires Segurou Tocou Tentou Cruzamento No meio Das Mão de Cássio Tranquilo Para o goleiro Do Corinthians E a arbitragem E a arbitragem Aponta Final É isso aí Meus amigos Final de partida Corinthians Zero Fortaleza Também Zero Se o resultado Não é positivo Para nenhuma Das equipes O Corinthians Chega A 46 pontos Empata Com o Internacional Fica atrás Pelo número De vitórias Já o Fortaleza Continua Em décimo Segundo Vai a 37 pontos Fica atrás Do Vasco Tem 39 Fortaleza Que pode ser Ultrapassado Pelo Atlético Mineiro Dependendo Do resultado Da partida Entre Atlético Mineiro E Goiás Lembrando Que teremos Vários jogos Da trigésima Primeira rodada Teremos Vários jogos Que Do pessoal Que briga Lá pelo G6 Também Do pessoal Que briga Contra A zona De rebaixamento Beleza Se você for novo Por aqui Seja bem-vindo Se inscreva Aqui no canal Curta também Nossa página No Facebook Tem link Aqui na descrição E nos vemos Nos próximos vídeos Beleza Canal Rodrigo Irmuzo Está aqui O melhor time É o seu O melhor time O melhor time O melhor time O melhor time É o que Talvez Tive Um A Tive O melhor time Tive Transcrição e Legendas Pedro Negri